Psicologia Védica com Tiago Namastê. Autoconhecimento para transformar a sua vida. Namastê. O Ekadas significa 11. Em sanskrit. Isso. É um número. Certo. Ok. Esse número é porque a ideia é, a partir do dia da lua nova ou do dia da lua cheia, é contado como 1, 2, 3, 4, até chegar ao 15. Perfeito. Porque aí conclui o ciclo lunar. Aí o 15 cheio é chamado de lua cheia. Perfeito. O 15 vazia é chamado de lua vazia. Certo. Lua nova. Não estou falando os nomes inscritos aqui porque nesse momento não é grande questão. Mas a ideia é que a cada 30 dias completa-se um ciclo. Que é a ideia que funda a noção de mês. Perfeito. A ideia natural do mês. Perfeito. Depende dessa relação que é bastante estável. Que o sol e a lua fazem uma lua cheia a cada 30 dias. Perfeito. Ok. Ok? Uhum. Bom. Então quando a lua está enchendo, o décimo primeiro dia é Ekadas. Uhum. O décimo primeiro dia depois da lua cheia também é Ekadas. Perfeito. Ok? Então dentro do hinduísmo existem várias linhagens, como a gente estava conversando ontem. Uma dessas linhagens é associada a Vishnu. Certo. Outras é associada a Shiva. Outras é associada a Sol, a Surya. Outras é associada a Ganesha. O que seja. A David. Existem relativamente seis grandes visões, seis grandes linhas hindus. Perfeito. As mais famosas, pelo menos no ocidente, é a Vaishnava, que é a de Vishnu, e a Shaiva, que é a Shiva. Ok. Ok? Está até aqui tudo bem? Vaishnava. Vaishnava é de Vishnu. Você está... Essa pronúncia está... Você está... Pronunciando... Tipo em sânscrito? Ou por a Índia ser colonizada em inglês? Muitas vezes você... Não, isso é em sânscrito. Em sânscrito. Ok. Então, aqueles que seguem ou adoram Vishnu... Na verdade, a pronúncia mais correta seria Vishnu, mas eu não estou entrando aqui ao grau da pronúncia. Perfeito. Você é uma Índia, sua origem é portuguesa e você teve a falar... É, a gente está falando... É, perfeito. Mas o sânscrito tem três tipos de S. O Sá, o Xá e o Xô. Entendi. Então, por exemplo, Vishnu e Krishna. Tem esse terceiro S que a gente... Não usa não. A gente chegaria perto disso no X. Perfeito. Mas não é exatamente. Perfeito. Bom, então... Vishna? Vishnava. Vishnava. Vishnava é aquele que cultua Vishnu. Ah, ok. Vishnu é aquele de seis braços que tem umas espadas, que é meio guerrilha ou algo assim. Ele aparece de várias formas. Ok. Vishnu, a característica mais relevante dele é que ele assume formas, avatares, para descer a terra e restituir o Dharma. Então, no Mahabharata, tem uma frase de Krishna, que ele vira e fala, sempre que o Dharma está em perigo, eu volto à terra para reestabelecer o Dharma. Antes disso, Vishnu estabeleceu o Dharma como o Rama, que são várias encarnações, vários avatares de Vishnu. Perfeito. Ele é um guerreiro? Ele tem a função de manter o Dharma. Isso é. Então, às vezes, ele aparece como um Brahmin, às vezes ele aparece como... Eu publiquei recentemente a história de uma vez que Vishnu desce como um Brahmin e não como um Kshatriya, que a gente traduz como um guerreiro. Ah. Ok? Mas as últimas... Eu lembro dele como um guerreiro. As últimas encarnações de Vishnu são como Kshatriyas na forma de Krishna e na forma de Rama. Ah, ok. Ok? Então, dentro do movimento, dentro da linhagem Vaishnava. Eu vou só pegar uma cadeira aqui. Ok. Eu falei para... Porque ele está molhado. O bumbum está molhado. Eu falei, senta que lá vem a história. Muito bem. Então, dentro da última vez que Vishnu desceu... Vishnu desceu. É como Krishna, no Mahabharata. Tem o Bhagavad Gita, que é a história dele começando com Arjuna, etc. Aí, dentro da cultura védica como um todo, não é só os Vaishnavas, existe a ideia de que fazer jejuns regulares ajuda a manter a saúde. Na cultura católica, isso também. Perfeito. Existe essa ideia. Na quaresma. Na quaresma. A ideia de que existe uma relação entre você estar com o teu estômago um pouco mais leve e você conseguir fazer mais prática espiritual, você conseguir acessar um estado mais específico. Perfeito. É, ok. Você mesmo já tinha falado que tem a e-card de Ganesha, a e-card de Vaz. Nesse caso, nós estamos falando sobre a e-card de Vaz. O Titi. Titi é a palavra que significa essas divisões. A cada cheia é uma das 15 Titi. Perfeito. Por exemplo, tem um festival na Índia que é chamado Shiva Maharathri, que é feito na Titi 14 da Lua Vazia. Então, a maior parte dos... Da mesma forma como na cultura católica, a Páscoa é definida a partir de uma Titi, a Lua cheia, depois do domingo, não sei o que, etc. Ela é o único evento na cultura cristã que é definida a partir das fases da Lua. Todos os outros são eventos solares. Perfeito. Ok? Ok. Então, os eventos solilunares, que envolvem as relações de Lua cheia e Lua vazia, são a base do que a cultura védica usa para fazer o calendário. Perfeito. Ok? Bom, então chegamos à ideia do que é o e-card de Ganesha. Exatamente. No e-card de Ganesha, a ideia é que as pessoas devem ter mais introspecção. Perfeito. Cantar mais mantra, fazer mais meditação, fazer mais práticas espirituais. Ou entoar? A palavra em português para isso seria orar. Orar, ok. Mas em sânscrito, você quer dizer cantar e... Ah, é? Bom... Existe cantar mantras. Porque provavelmente a música, toda a música que existia na época do sânscrito era um mantra talvez. Existe uma outra forma que é o que se chama de japa, mantra, que por exemplo, você fica... Uma coisa é você fazer o mantra na forma de música. Isso é música, ok? E vai ser chamado, vira de mestre de Bá, de On ou de Kirtan, aí já é uma outra questão. Mas existe uma outra coisa que é também assim. Aqui o fundamental é a prática energética daquilo. No sentido de que na visão católica a palavra mais próxima para isso seria oração. Perfeito. Então o que a gente pode dizer é que você entoa todos os mantras, mas você não canta todos os mantras. Isso. Vamos dizer assim. Ou você ora todos os mantras. Existem várias formas de se praticar mantras. Quando você entoa, na semântica da palavra entoar, é você ressoar, você dá um ressoar não necessariamente com o ritmo, porque sendo em ritmo você trabalha a música. Mas principalmente com o estado de presença. É, exatamente. Você está entoando, você está através de um som. Você está vivenciando aquilo. A ideia é que existe uma noção de vivência. Você não está só cantando ali pensando em outra coisa, você está com a tua mente ali. Exatamente. Tá? Bom, aí dentro do Ekadas existem diferentes formas de você aprender a ficar em jejum. Ok? Perfeito. O mais avançado é basicamente o seguinte. O Ekadas é definido pelo dia onde o sol nasce e está aquela títica. Por exemplo, esse Ekadas que a gente está, ele começou ontem tipo seis da tarde. Mas hoje é o Ekadas, porque hoje nasceu o sol aqui onde a gente está, com essa configuração que envolve uma distância de graus do sol e da lua. Perfeito. Ok? Bom. Então, nesse dia a ideia, e é o ponto central que eu queria te responder, a ideia da cultura védica é que aquilo que tem uma capacidade muito grande de assumir impressões mentais na comida deve ser evitado nesse dia. Essa é a raiz da ideia do porquê que não pode comer grau. A impressão mental é algo... É sutil. É sutil e me parece que parte... De quem está fazendo. De quem está fazendo. Então, cada um tem uma impressão em particular. Então, na cultura vashinava, sempre quem cozinha, isso é muito evidente na cultura vashinava, a pessoa mais, digamos assim, santa da história, ou a pessoa que faz mais prática, deveria ser aquela que tem autoridade de mexer na comida. Ok? Isso é uma particularidade da cultura vashinava, que ela dá muita importância ao que o efeito que vai ter sobre a tua mente, porque toda comida dentro da cultura vashinava tende a ser oferecido a Krishna, Vishnu, a qualquer coisa que seja, Narayana, não importa, antes de ser comida. Ok. Então, aí vamos em relação à impressão de cada comida na sua mente. Isso. A ideia é que existem determinadas comidas. Então, eu acho que a gente pode até fazer assim, em graus de escala, e vou começar da maior impressão para a menor impressão. A maior impressão que teria, seria uma carne crua, carpátio. Carpátio. É, mas dentro da cultura vashinava, no geral. É, um mito. Existe um grau acima do carpátio, talvez. Um, um, uma ústria crua. Ok. Talvez. Quer dizer, não sei até que ponto. Pô, o carpátio talvez um pouco mais, porque o carpátio é um ser mais elevado, quizá sagrado, que você está vivendo. Mas o que acontece é que dentro do hinduísmo, a casta Brahmin, que são as pessoas, vamos chamar assim, em português, seriam religiosas, em algum grau. Elas, teoricamente, no hinduísmo, não comem carne. Certo. A gente diz que no hinduísmo as pessoas são vegetarianas, mas isso não é exatamente verdade. Dentro das quatro varanas que a gente traduz como casta, apenas a Brahmin, teoricamente, é vegetariana. Por obrigação. Por obrigação no sentido de que não pode ser Brahmin e você pode ser kishatria e ser vegetariano. Mas isso, de certa forma, é um contrassenso por quê? Porque a maior parte, até onde eu sei, da população da Índia é vegetariana. Não. Isso é um mito? A ideia é a seguinte, comer carne de vaca na Índia, de fato, nenhum hindu deveria comer carne de vaca. Pronto. Mas isso não quer dizer ser vegetariano. Ok. É porque você pode comer beijo e tal, etc. Mas quem é vegetariano, ovo lacto-vegetariano, mas mais lacto-vegetariano do que ovo lacto-vegetariano são os Brahmin. Perfeito. Que é uma menor parte. É uma menor parte. É uma menor parte. Mas é a parte que funda a cultura. Exato, eu sei. Ok? No sentido de manter os textos e falar isso daqui é o quê? E não necessariamente a de maior poder econômico coincide? Não. Teoricamente, o poder econômico está com as vaixas, que são chamados de mercadores. Perfeito. O poder político está com as kishatrias, que são chamados de guerreiros políticos, etc. E a poeira do pé de Shiva, que é a... Não, tem os chudras, que são os trabalhadores. E tem esses que se escrevem da poeira do pé de Shiva, ou eu estou enganado? Não é exatamente da poeira do pé de Shiva, mas a ideia é que eles são mais braçais, no sentido de ser menos... com menos desejos de conquistar o mundo, de conquistar grandes riquezas. Eles querem ter uma vida pacata. É o nosso jacatatu. Perfeito. Ok. Vamos voltar. Porque esse momento a gente vai voltar. Mas aí... Em relação ao grau de causa, mais impressão, ao menor grau. A ideia é que a gente já está supondo ali, que o Brahmin não come carne. Perfeito. Ok? Então a gente já tirou uma parte grande aí dessa escala. Então vamos lá. E a ideia é o seguinte. O que a gente chama de grãos, e não exatamente grãos, porque, por exemplo, a semente de mostarda está, a semente de girassol não está. Como eu já te falei dentro do decado. Existe uma definição técnica para tal, ou somente filosófica? Existe uma definição de pessoas que ao longo do tempo foram falando, olha, no ecardo isso é melhor não comer isso daqui também. Uma definição filosófica? Não é exatamente filosófica, é uma definição mística. Mística, perfeito. Mística no sentido de que o cara vivencia e fala isso daqui no geral. Por exemplo, alho e cebola, apesar de não ser grão, etc. Então as vacinóveis tendem a não comer. Berinjela, tem algumas questões aí. Cenoura, você fala, porra, cenoura é... Mas assim, o ponto é. Dentro, por que a ideia do ecardo é você não comer grão? Que é no geral o que é falado assim no primeiro momento. É que a ideia é que esses alimentos, eles por serem mais, que é chamado de madura dentro do sânscrito, eles têm uma capacidade de serem impressos com emoções mais fortemente. Não entendi. De novo. Vamos lá. Madura. Madura vai ser traduzido como doce, mas a gente poderia traduzir grosso modo como coisa que você faz... Hummm, que delícia. Saborosas. São coisas que ajudam a nossa boca a salivar e a gente ter prazer. E dão prazer. Chegando no ponto. Então, madura, em sânscrito até, é definido como aquilo que gera você ficar afim daquilo. Te gera fondness. Você gosta daquilo. Tudo que você gosta é madura. Pra você, se, por exemplo, você gosta de fazer churrasco, é madura. Pra uma outra pessoa que não gosta de fazer churrasco, aquilo não é madura. Então, envolve essa relação do como você desfruta aquilo. Perfeito. Perfeito. Ok? Então, a ideia é que, né, Kadas, você deveria evitar coisas que a sua mente fica muito voltada aos sentidos. Perfeito. Entendi. Dessa forma você se volta mais para o seu interior. Você procura aprender a desfrutar a sua doçura interna. Perfeito. Em vez de procurar desfrutar a doçura externa. Perfeito. Ok? Então, a ideia é que, né, Kadas... E a meditação. É, meditação, ficar cantando mantra, qualquer coisa que seja. Mas, no Kadas, a ideia fundamental é que tudo aquilo que você adora, tipo pizza, tipo churrasco, tipo do que seja, você deve fazer um esforço pra manter a tua mente mais treinada. É o momento pra você se dedicar. Você aprender a vivenciar o estado do desejo te empurrando. Perfeito. E você falar, eu, nesse momento, sou mais consciente e vou ficar com a minha mente voltada a Deus, a Krishna, a Vishnu, qualquer coisa que seja. E eu vou aprender a domar, duas vezes por mês, essa necessidade, essa ideia de que tudo desejo que eu tenho, eu tenho que atender através dos meus sentidos. Perfeito. Que, ao longo do tempo, por questões culturais, por questões iógicas, místicas e etc. e tal, foi criando um conjunto de alimentos. Que, às vezes, pra gente, não faz o menor sentido. Por que que amendoim pode, mas, eventualmente, sei lá, semente de gergelim não pode? Por que, por que não foi você que era o branco? São coisas que é a nossa razão. Fora daquele contínuo de muito tempo de pessoas refletindo sobre aquilo e tal. E tem outras questões também, que é começar a diminuir a quantidade de tempero, fazer uma comida um pouco mais austera. Até o ponto de você, que é, digamos assim, o ideal do Ikadash, uma pessoa que já pratica isso mais tempo, vive em templo, etc. e tal, que é da lua, da noite anterior do Ikadash, até a manhã seguinte, a pessoa fica na base da água. É, sim. Então, é um processo progressivo de ensinar você a fazer jejum. Ele tira um pouco, aí você aprende a lidar com aquele grau de restrição. Aí, depois, ele tira um outro pouco. Porque, na essência, na essência, o que todo ser humano precisa para viver? O que que precisamos para viver, né? Ah, e aí vai para os prazeres. O que que a gente precisa para viver? Muito pouco. Na verdade, é água, poucos nutrientes e uma atmosfera respirável. E mais nada. É, e uma mente em baixo. A partir daí é com você, entendeu? Cada um, com cada um, entendeu? Mas, às vezes, uma pessoa... O que a gente precisa, o básico, é isso. O resto é tudo estar em você, entendeu? Sim, mas a ideia é que se você está num ambiente onde tem essas poucas coisas, e se o seu corpo está satisfeito com isso, mas sua mente não está, você fica inquieto. Pois é. Mas aí... Então, a ideia da cultura... Deus já lhe deu tudo que você precisa. Você tem que correr atrás do resto. Deus entenda. Todos eles. Mas o ponto central é que a cultura védica, no geral, não só védica, budista e etc., tem esse foco de que o principal desafio humano não é o que que ele precisa materialmente para viver, e sim o que que ele precisa em termos de vivência interna para encontrar paz. Com certeza. Daí, daí, daí estamos concordando, porque daí é que você, quando você tira todo o resto, é que você fica mais próximo de saber do que você realmente precisa para viver, que é justamente a sua essência. Quando você se volta para si mesmo, entendeu? Não é que você necessariamente, todo o tempo, tem que tirar todo, mas de vez em quando. Exatamente. Isso faz o contraste. Porque se você rearruma essa sua essência, entendeu? Todo esse... Você consegue utilizar todo o que está em seu redor em seu benefício. E o seu benefício, e quando você evolui ainda mais, quando o seu benefício, você percebe que o seu benefício é o benefício alheio. Então, aí você pega de uma revolta interna sua, entendeu? Se tira tudo, volta, conserta a sua essência, e você consegue aproveitar tudo. Não só para si, mas para todos. Isso, na terminologia védica, não é exatamente consertar a sua essência, mas tirar as coisas que estão poluindo ela. Porque dentro da cultura védica... Para essa essência, ou filtrar essa essência... A ideia é que a nossa natureza fundamental é uma natureza de consciência. Então, não precisa ser consertado. A ideia da meditação é ajudar a gente a parar de atrapalhar essa essência. Perfeito. E não exatamente consertar ela no sentido. Exato. Deixa essa essência fluir, que é essa essência da natureza. As coisas não acontecem ao acaso. Se você pegar este fone e largar, ele vai cair. Ele não vai... Ah, hoje ele vai cair, amanhã ele vai subir? Não, ele vai cair. Ele vai cair porque ele segue uma lei natural. Quando você tira tudo e você se envolve com essa sua essência, você entra em sintonia com a mesma lei natural, do que cai o fone, do que o pássaro canta. E aí, a partir daí, é que as coisas fluem. Daí, eu acredito que a prática da meditação, práticas respiratórias, a qual você consegue atingir essa essência por conexões cerebrais não habituais, que você não utiliza no seu dia a dia... É, o conceito não é exatamente cerebral ali, porque a gente entende que o cérebro é uma parte densa da mente. O conceito do yoga da mente é um pouco mais fora do corpo do que o conceito que a gente tem no ocidente de que o cérebro é a grande máquina. Perfeito, mas é tudo bem, você perdoa esse médico algo mais materialista que nos fala. Mas, está ligado, entendeu? Está ligado, com certeza. A matéria está anexada à mente. E não a mente faz parte do cérebro, digamos. O que a gente vai justamente, e é justamente nessa essência da consciência, da mente, é que é em que habita algo maior, Deus. E algo menor, ínfimo. Porque Deus é o maior e Deus também é o menor. Então, é tudo, no final das contas. E tudo está ligado. A ideia do Ekadashi, assim, de uma forma, só para a gente amarrar essa história toda, é que ele ajuda a gente a ter um pouco mais de respiro metabólico, ajuda a dar um processo de descanso à fisiologia, que é importante dentro dessa cultura do Ayurveda e tal. E também ajuda a gente a ter mais tempo para fazer nossas práticas espirituais, que é o conceito do sábado judeu, por exemplo, né? Porque o conceito do domingo católico ficou meio que ir à missa no domingo e acabou. Mas o conceito do sábado judeu, ele é um pouco mais, digamos assim, voltado à ideia de um conceito espiritual e não só do tipo, ah, tem que fazer essa obrigação de ir à missa. Então, a questão do porquê o girassol pode e o gergelim não pode, é uma questão, assim, um pouco difícil da gente fazer uma coisa racional, tábua, mas... Tipo amanhã, por exemplo, a castanha de caju. É, assim, castanha de caju. Por exemplo, é porque eles não tiveram contato aqui. Então, aí, castanha do Pará. E aí, para que a gente vai classificar a castanha do Pará? E aí? Mas a ideia é mais ou menos essa, assim, no dia de casa, se você procurar ter uma vivência mental mais... Eu entendi. Mais poesa e ter esse processo de austeridade. Mas se o cara tiver um extremo prazer comendo semente de girassol? Então, aí dentro dessa conversa, dentro desse entendimento que a gente está colocando aqui, que é um entendimento que, pelo que eu já escutei até aqui, é o que me parece fazer mais sentido, nesse dia essa pessoa deveria evitar a semente de girassol. Tá vendo? Tá ok. Porque senão não faz sentido. Não faz sentido. É isso aí. Então, vamos lá. Ok. Muito obrigada aí pela participação especial. Fantástico. Conheça a Joia da Coroa no nosso canal Setor de Psicologia Vêdica. Senta, assiste lá, que tem um material muito bom. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e namastê. Para cursos e palestras, visite namastêraças.com.br Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamastê, arroba, gmail.com, que te respondo por lá. Para cursos e palestras, visite namastêraças.com.br Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e namastê. Ante, shanti, 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 hiri, om.